Mas já está conosco aqui, ela que sempre trabalhou nas melhores empresas de sertãozinho, uma pessoa que tem um livro, nossa amiga Vera Ferrante. Bom dia, Vera. Prazer tê-la aqui conosco aqui, às 10 horas, às 11 horas. Bom dia. Oi, bom dia, Wilson. Bom dia, Antônio. Todo mundo chama ele de Antônio, eu sempre chamo ele de Antônio. Não é que estamos errados. Não, não, não. O apelido é mais aconchegante, mas eu prefiro chamar ele pelo nome. Bom dia também a quem está nos assistindo. Eu queria dar bom dia para o Zé Henrique, mas não tem como, né? Mas ele está ouvindo, pode ter certeza. Fica um bom dia aí para ele. É verdade. De coração. Você está nos trazendo alguma notícia referente ao livro da Vera? 70 anos? Então, Wilson, eu completei 70 anos em julho. Parabéns, parabéns. Então, eu fiz o livro, se quiser abrir para... Então, eu estou contando um pouco da minha trajetória. Bom dia, Vitinho. Bom dia, Vitor. Seja muito bem-vinda. Obrigada. De Boia Fria, a produtora e diretora de programa de TV. Para você ver, está vendo? A gente deu para dar uma galgada, assim, muito boa. Mas você não aparenta 70 anos, não, né, Vitinho? Não, mas que bom. Não havia. 70 consagrados ainda, 70 anos. 12 de julho de 54. Olha aí. Então, já não tem 70. O título do livro é esse? De Boia Fria? Não. Não. 70 anos mal dormidos e bem vividos. Pô, já hoje aqui, tá lá. Esse é o título. O subtítulo, que é o de Boia Fria, a diretora, produtora e diretora de programas de TV. Porque foi aqui na STZ, né? Lembra aquele dono da Zebu, ali de Uberaba, que ele tinha... Cara, o título do livro dele era esse. De Boia Fria, a empresário em Miami. Olha aí, olha aí. Não copiei dele, então. Então, você vê. Mas daqui de Uberaba, o cara... Foi baseado na minha trajetória de vida mesmo, sabe? Então, é um livro biográfico. É sempre uma biografia, mas, assim, falta muita coisa, porque... Não, mas tem coisa que a gente faz e não fala. Outra gente faz e não faz. Né? 225 páginas? Menino, isso daí me quebrou, viu? Esse livro tá registrado. Nas primeiras páginas dá pra ver que tem o registro dele, né? Na... Mundial. Então, foi um livro muito bem feito. Com a participação da Amabilha, que me deu uma força aí. Quem que assinou o prefácio? Não, não tem. Não, como eu não abria, assim, prefácio, mas a Amabilha foi muito importante aí pra mim, no livro, que ela me deu toda a orientação, correção, se bem que depois a gente deu uma pisada em alguma coisa aí, mas eu contei muito com a Amabilha. O resto foi eu que fiz mesmo. A revisão é complicada. Você bota 20 pra ler e mesmo assim sai... A revisão, depois a correção é boa. A ancestralidade. Dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis trisavós, trinta e dois tetravós, sessenta e quatro pentavós, cento e vinte e dez avós, duzentos e cinquenta e seta avós, quinhentos e octavós, mil e vinte e quatro, é minha avós, dois mil e quarenta e o decavós, e quatro mil e noventa e seis unicavós. Pelo amor de Deus! Doze gerações, quatro mil e noventa e seis ancestrais. Como disse o Orlando Motta, nós vamos chegar no Adão e Eva, viu? Aqui, viu? Eu achei assim, muito interessante, como eu abordo muito família, eu falo da minha família, os meus agradecimentos são pra pessoas de outras famílias, eu achei interessante colocar isso aí. Então eu fui em busca na internet, de descobrir, já pôr logo na primeira página. Que pelo menos a pessoa vai... Buscou até o brasão da família lá. Tem. Tem o brasão. Porque, Vitinho, eu sou da segunda geração dos imigrantes espanhóis por parte do meu pai. Sou da terceira geração dos imigrantes da Áustria, dos austríacos, por parte da minha mãe. E sou também a quarta geração de descendentes italianos por parte da minha mãe, que é o Ferrante, o austríaco é o Sof, e o espanhol, que é o Ramos. O Ferrante deve ser espanhol também, deve ter lá alguma coisa espanhol. Não, ele tem um pezinho lá, sim, mas o forte e tudo, eles eram da Itália, tem muito Ferrante lá na Itália. Muito, muito mesmo. E a gente vê aqui, tem muitas personalidades do nosso município, que você cita aqui, né? Tem, tem. O César Dias, o Vadão, não sei o Vadão. O Vadão, o Vadão, amigo meu, eu tenho um sobrinho que fala, quando se refere a ele, ao Vadão, professor lá da Gugiana, né? Ao Vadão Chorão. Porque quando eu fiz uma homenagem para ele na TV... A Silmara, né, também? Ele chorou, ele chorou tanto que ficou o Vadão Chorão. Então é um apelido assim, na minha casa, né? Quando eu falo do Vadão, é o Vadão Chorão. Ele sabe disso. É a Gisele Maria Pelá, a Aparecida Regina Palomino, são pessoas... Aí são os depoimentos que eu peguei, assim, de pessoas que fazem parte da minha vida, ou fizeram da minha história, da minha caminhada. Qual o tempo que você, para você fazer a inscrição de 225 páginas? Rapaz, foram mais de dois anos, porque quando eu pensei, eu falei, eu já vou começar, eu achei que eu ia acabar, assim, em 2023, acabar tranquila. Não, foi até junho de 2024, porque eu esperei, inclusive, alguma coisa sair na Câmara Municipal para poder pôr. Mas, olha, tinha dia que eu cansava, aí eu desanimava, às vezes eu ficava uma semana, e depois eu retomava tudo, isso aí foi muito trabalhoso. Por quê? Eu não perguntei para ninguém, aqui não tem informação de ninguém, é tudo da minha cabeça. E como eu tive um AVC lá em 2001, eu corria o risco, e corro o risco ainda de esquecer, muita coisa. Então, aquilo para mim me acelerava mais ainda, para eu pôr logo. Então, eu lembrava de alguma coisa, eu punha lá, 1980, tal coisa. Então, eu sabia que eu tinha que falar sobre isso. Então, eu fui fazendo uma lixeirinha para mim, mas foi muito difícil mesmo. Eu falo que eu fui perguntar para uma tia, que faz um ano que ela faleceu até, eu falei, minha tia e madrinha até, eu falei, o tio, a família nossa que veio da Áustria, quando eles chegam a Sertãozinho, eles foram primeiro em Tausina, e depois para a cidade, ou para a cidade na usina, e voltou. Eu não sei. Eu falei, então tá. Aí, conversando com o meu irmão, olha, porque a gente mudou para várias residências, quando a gente era pequeno, pela dificuldade de uma mulher com três filhos, separada do marido, com três filhos, para alugar uma casa. Era muito difícil, porque tem fama de destruidores, aquelas coisas, aí eu falei assim para o meu irmão, meu irmão é o Ramos, que você conheceu, ele era árbitro lá. Sim, com certeza. Eu falava, a gente chamava de José Carlos. Eu falei, José Carlos, a gente morou nessa casa, depois nessa, depois nessa, ou vou nessa, nessa e nessa. não sei, não lembro. Então, as duas vezes que eu fui em busca de uma informação para enriquecer o texto, não virou nada. Eu vou pedir mais nada para ninguém. Então, tinha tudo na minha cabeça. Eu ia lembrando e eu ia escrevendo. Não somos eternos, mas podemos ser inesquecíveis. É melhor ser lembrado... Ficção não tem. Ficção nada. Não. Tudo fato real. Fato real. Não somos eternos, mas podemos ser inesquecíveis. É melhor ser lembrado pelo que fez do que simplesmente ser famosa. Exatamente. É, porque tem gente que é famosa e não sabe nem por quê. Não é? Deve ser por aparecer, né? É, por aparecer. Então, depois, eu vou deixar esse com você. Vou te dar um pouquinho também. É bom que algumas coisas eu vou tirar. Não, olha... Não, eu faço questão de comprar. Não está à venda. Não, mas tem que... Agora vai vir a feira do livro. E aí, eu acho que você tem que ter lá seu estande lá para vender. Eu sou da Academia Sertanesina de Lemos. Só poderia, né? Só poderia. Sou fundadora também, junto com o Nanico. Ele foi o grande idealizador, o Nanico. Mas eu gostaria de comprar um exemplar para me levar e deixar na biblioteca nossa lá em São Paulo. Eu vou depois disponibilizar na internet, mas eu falei que eu vou dar para os amigos e para a família. Então, não está à venda, mas eu... Não, mas você tem que ter uma coisa... Eu vou usar muito aqui, porque eu gostei. Ô Vera, você tem que dizer o seguinte, não me peça a única coisa que eu tenho para vender. É, mas é... Como eu falei isso... Eu falo... Você sabe o que eu falo? Eu tenho que ficar um livro sem páginas, né? Não, mas eu acho que você tem que ter um preço mínimo, sabe? Até para valorizar a sua obra, mais ainda. Já está valorizada. Mas quando... Eu falo assim, as pessoas, às vezes, costumam não dar muito valor naquilo que... Lógico que tem as pessoas que você vai dar... Eu até estou te entendendo. Mas coloca o preço e tal e venda. Eu entendo, mas na minha humilde percepção, eu penso o seguinte, quem vai querer comprar um livro para saber da história da Vera Ferranti? Os amigos? Eu quero. A gente sabe da minha história. Não, mas eu quero, está vendo? Mas eu acho... Não, eu quero. Então, tá, eu te dou um, você compra o outro. Eu quero comprar um. Então, mas eu fiz uma quantidade boa para... Queria fazer mais? Você precisa tirar pelo menos o seu custo. Ah, tá. Não, você tem que tirar pelo menos o custo. Eu acho que o... Não, mas com prazer é mais caro. Eu sempre soube disso. Eu estava... Se for com prazer aí que fica caro o trem. Eu estava já... Jota, show o linguarul. Prazer é mais caro? Lógico, é. Então, o Jota já ganhou dele também. Ele ganhou, mas ele... Tá vendo? Você tá dando pra quem for comprar. Eu vou dar o número da conta e depois ele deposita. Isso, Pix. Pronto. Faz o Pix. Uma cobrança assim, ao vivo, né? Não me peça a única coisa que eu tenho pra vender. Junca Chaves já falava isso no show dele. Eu... Eu... Não é o meu primeiro livro. Pelo menos agora, da minha vida, este é o primeiro livro. Esse é a autobiografia. É, eu fiz um... Ele é uma autobiografia. Eu fiz um livro... Não autorizada. Foi isso. Autobiografia não. Contando a história das famílias de Sertãozinho. Você contou os namorados, antigamente. Ah, não. Isso, lá nos 18, 19. É, em 2003, foi lançado um livro aqui em Sertãozinho com a história das famílias. Foi uma compilação do jornal Agora. Ah, tá. Que, aliás, foi lá que eu conheci o Zé Henrique em 2001. No jornal Agora. Ele era... Colunista lá, né? É, eu falava que ele tinha uma coluna lá. Eu acho que foi lá que saiu esse Boca Maldita. Era em frente à prefeitura. Ele tinha uma coluna lá do Boca Maldita. o jornal inaugurou dia 1º de maio de 2001. Aí, ele chamava Boca Maldita. Esse era o primeiro livro em Sertãozinho com a sua história. Ela com o Rolando Bodria. É, tem umas fatas legais. Eu precisei tirar um monte de fotos. As histórias do Rolando. Ginigénia. Ginigénia. É. Essa velha ferrante não é fraca, não. Tem, tem um. Isso. Alex Zamos. Depois eu fiz um outro. Eu acho que esse livro está pouco para a história aí, hein? Tem, falta bastante. Eu tenho outro. O meu deve dar umas 80 só. Não dá mais que isso na minha vida. Vai, vai pensando. Vai pensando. Eu estou sem história. Eu fiz um depois, eu apreciando uma homenagem para minha mãe, uma grande mulher. Pequenas histórias de uma grande mulher, quando ela fez 90 anos. depois eu fiz de uma prima minha que é sertanezina, mas que mora em Ribeirão, a Maria Luísa, que deve estar assistindo a gente. Um abraço para você. Deve estar assistindo a gente. Fiz uma história, um livro também, alusivo ao aniversário dela, pelas dificuldades que a vida impôs a ela. Então, contei um pouco a história dela no aniversário. E uma grande participação também num livro que conta a história do Alvim Barbosa, que é um diretor de teatro e do teatro. Ele foi um grande ator e um grande diretor de teatro no Rio de Janeiro. Eu e a irmã dele, de Ribeirão Preto, fizemos um livro em homenagem a ele. E tem também duas crônicas no livro da Academia Sertanesina de Letras. A mulher skatista. Eu não acredito no negócio desse. Você andando skate, não acredito. Para você ver. Apostando, cuida com o homem. Só com o homem está parado. Isso aí é na quarteirão da minha casa, viu? Está certo. A gente só pode agradecer, e com certeza eu vou estar lendo esse livro, porque eu conheço a Vera há muitos anos. Nossa, sim. Aqui, olha. Tom, fecha aqui para nós. Aqui. O livro da Vera Ferrante, a história da Vera Ferrante. Aqui fica melhor. Pode pegar melhor aqui, Tom e Silvio. A história da Vera Ferrante, atenta, há 225 partes. Vou repetir a frase. Não somos eternos, mas podemos ser inesquecíveis. É melhor ser lembrado do que fiz do que simplesmente ser famoso. Ou famoso. Isso não tem a dúvida. Obrigado, viu? Obrigado pelo livro, pelo presente. E obrigado por você estar aqui, mostrando para nós aqui, porque é uma história de vida, 70 anos mal dormidos, bem vividos. Agradeço. De Boia Fria, a produtora e diretora de programa de TV. É, eu quando entrei na nossa caixa, rapidinho também, quando entrei na nossa caixa, concursada, eles pediram a carteira, essa que eu tinha, né? Eu levei a carteira da lavoura. Eu entrei de trabalho. Sim, sim, eu fui registrada. Cortei muita cana ali na Santa Elisa, São Geraldo, São Martinho, Olimpio Lopes, que é o engenho. Então, por isso que eu falo aqui, de Boia Fria, a produtora de TV, porque eu trabalhei e tenho. Só que eu falo assim, que roubaram o meu carro, a carteira estava junto, mas há pouco tempo eu achei a carteira, ela não estava no carro, graças a Deus. Tem gente que corre na carteira do CTPS. A gente vê o CTPS e corre, tem pessoas que correm. Agora, você foi lá e teve coragem e apresentou a sua CTPS. Não, costas. Eu aposentei porque eu tive esse registro da lavoura. Então, por isso que eu consegui me aposentar um pouquinho antes, porque com 15 anos já estava trabalhando, porque antes era permitido trabalhar. Hoje não mais, não mais. Obrigado. Obrigado você, Wilson. Obrigado, Antônio, que entrou em contato comigo ontem, que eu não sabia se eu ia vir ou não, porque o convite, o Zé Henrique me convidou e eu fiquei meio perdida aí nas notícias. O convite do Zé Henrique permanece em pé. Mas eu não sabia como que estava a carruagem aqui, então o Antônio entrou em contato comigo, eu falei, claro que vou. Obrigado, Vitinho. Não conhecia você pessoalmente, mas vejo você... Gostou mais de vir pessoalmente ou não? É mais feio. Você achou assim que eu sou mais bem apanhado ou não? Não, bem apanhado. Bem apanhado. Eu queria chegar com meus 70 com a performance. Olha aí. É que é isso. A velha tem 70 com a performance. Tem uns aí com 50 e já está cansado. Eu rodei com pneu murcho porque eu estou com meia-meia. A diferença nossa é quatro anos só. Vou falar em pneu murcho, eu tenho uma moto ainda. Ando de moto. Ando de moto. Olha só. Eu rodei com os quatro pneus murchos. Gente, Zé, eu agradeço a você, tu é Vitor. Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço aí. Tamo junto. Vamos tentar. Vamos tentar. Tamo juntando os cacos. Com certeza. Agradecer o Jota que está aqui com o outro no estúdio, o Tom e Silva aqui e a todas as que nos acompanharam. Dêem o privilégio de estar nos acompanhando aí meu irmão, meu amigo Zé Henrique. Com certeza está nos acompanhando. Está aqui sempre nos cutucando, nos empurrando para que a gente prossiga. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Nesse mesmo Bate Canal. É? Abraço. 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 Abraço.